Oi gente, estou voltando com esse vestidinho para as menininhas em viscose, eu espero que vocês gostem, não tem molde, ele tem um tamanho de 2, 3 anos, eu copiei esse modelo em outras estampas também, se gostarem deixa aqui embaixo o seu like, aproveita e se inscreva aqui no canal. Então gente, eu aproveitei retalhos para fazer esse vestido, eu tenho aí ó, 2 retângulos de 22 por 18, 22 por 18, eu vou usar para fazer frente e costas da blusa, da parte de cima aí do vestido. Aí para o decote eu vou deixar uma profundidade de 2 dedos e vou entrar 7 centímetros, 7 centímetros do decote, aí eu vou dar uma inclinada descendo aí o ombro, vou deixar 5 centímetros para o ombro, tá, estou dando uma leve inclinada e vou descer aí fazendo a minha cava. Eu vou deixar uma largura de 17 centímetros para essa blusa, tá, é onde eu vou levar a minha cava e vou descer, cortando aí reto. A minha cava vai ter uma altura de 13 centímetros, então ó, eu vou descer o corte, entrando um pouquinho mais e levando até onde eu marquei aí 13 centímetros. Tá aí ó, frente e costa, agora eu vou pegar aí as duas partes, frente e costa, dobrar novamente direitinho, certinho. Aí ó, parte do meio do ombro, eu vou cortar descendo reto até embaixo. Frente e costa, tá, os dois lados. Cortei desse jeito, ó. Lembrando que você pode usar aí uma blusinha, uma camiseta da sua filha como molde para fazer esse corte aí da parte de cima, tá, eu não usei porque eu não precisei, mas você pode usar. Se sentir dificuldade, tá, agora é com a parte das costas, da blusinha, com aquele pedaço, eu cortei no meio, tá, ficando assim, ó. Aí é a parte das costas, eu cortei no meio para fazer aí a abertura da parte das costas. Frente, costa. Agora aí eu tenho dois retângulos de 60 por 40, porque eu não tenho o tecido inteiro. Você vai fazer um corte aí de 1 em 20 por 40 e vai reservar para usar como saia desse vestido. Aí tô com a parte da frente, eu vou aprofundar aí um dedo a mais do decote da parte da frente, tá, o que eu não fiz lá no início do vídeo, tá, tô fazendo agora. Tenho aí duas faixas de 50 centímetros por 10, mais ou menos, que eu vou usar como babado, tá, da parte da blusa aí do vestido. E tenho aí tiras, tá, que eu já costurei, já estão prontas, que eu vou usar para fazer aí o acabamento na parte das costas daquela abertura. 50 centímetros por 3 de largura, você faz essas 4 tiras, tá bom? Ó, aí eu tô com a minha parte das costas e a parte da frente, ó, costa, frente. Eu vou pegar aí a parte das costas, esses pedaços, vou colocar aí por cima da parte da frente, direito com direito, e vou costurar aí esse pedacinho aí dos ombros, vou fazer o mesmo com o outro lado, ó. Direito com direito. Desses recortes aí das laterais, eu vou costurar os ombros. Costura. Costurado. Ficou assim. Agora eu vou pegar aquela, aquelas faixas que eu vou usar como babado. Ó, tô aí somente com a parte aí do centro. Eu vou pegar aquelas faixas, vou dobrar ela no meio. Vou posicionar essa faixa, tá? Aí, ó, desse jeito, ó, direito com direito, formando aí aqueles babados, tá? Você pode franzir essa faixa ou você pode fazer pregas, tá? Você pode franzir aí naquele ponto reto, mais largo da sua máquina, ou você pode criar preguinhas. Eu prefiro criar preguinhas, tá bom? Vou segurando com alfinete, fazendo preguinhas de uma ponta a outra. Ó, segurei com alfinete, as preguinhas. Vou fazer isso dos dois lados. Feito dos dois lados, costure. Ó, costurei. Ficou assim. Agora eu vou pegar a continuação aí da lateral da minha blusinha. Eu vou jogar aí, ó, esse babado pra dentro. E vou posicionar aí, ó, essa outra parte direito com direito, formando aí tipo um sanduíche, tá? E vou costurar. Passando a costura bem em cima aí, ó, da costura do babado, tá, gente? Rebatendo aí essa costura. Ó, a costura ficou assim, ó, costurado. Agora eu vou jogar esse babado aí, ó, de volta. Para os lados. E vou passar aí um pês-ponto segurando, ó, bem na beiradinha. Segurando esse babado, firmando ele aí, ó, nessa posição, tá? Passa a costura aí. Vai ficar assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem, não deu pra enxergar direito, mas deu pra entender, né? Agora eu tenho essas faixinhas que eu vou usar pra fazer o acabamento aí na abertura. Dezoito centímetros por três de largura. Vou colocar aí direito com direito e vou costurar aí na beirada. Agora eu vou dobrar no meio, vou dobrar todo o restante pra dentro, assim. E vou passar a costura aí bem na beiradinha, ficando assim, ó. Agora eu vou colocar direito com direito dessa blusinha, aí da parte de cima, e vou costurar as laterais. Agora eu tô aí com a parte da saia dobrada com o direito pra dentro, eu vou dar um espaço aí, ó, uma distância de 13 centímetros e vou costurar daí pra baixo. Aí em cima eu não costurei, já fiz um acabamento aí virando meio centímetro e mais meio centímetro pra dentro e costurando. Passei a costura bem aí na beiradinha, tá? Ficando assim. Eu vou fazer o acabamento dessa abertura com amarração, com aquelas tiras. Quem quiser pode colocar botões. Eu fiz um outro com botões, mas no vídeo aqui eu quis mostrar com amarração que eu achei que fica mais fácil pra algumas pessoas pegarem, tá? Aí, ó, como ficou a parte de cima do vestidinho, da blusa. Agora eu vou franzir toda essa volta aí da parte de cima da saia pra poder encaixar aí na blusa com o ponto reto mais largo da sua máquina, na tensão mais alta. Você vai passar aí, ó, de uma ponta a outra e automaticamente ele vai franzir essa saia, tá? Essa parte aí de cima. Tá? Tá, eu franzi. Você pode ajustar esse franzido aí deixando na mesma largura, tá? Aí da parte de cima da sua blusa, do vestido, pra poder encaixar bem legal. Agora eu vou localizar aí o meio da parte da frente da blusinha com o meio da parte da frente da saia. E vou segurando com o alfinete toda essa volta aí, ó. Direito com direito. Saia e blusa. Tá? Ficando assim, ó. Segurei com o alfinete. Tá aí, ó. Nessa abertura, cada lado eu deixei dois dedos a mais de tecido. Agora costura toda essa volta. Tá aí, ó. Costurado. A blusinha e a saia. Aí, ó. Nessa abertura, tá? Onde ficou, ó. Deixei dois dedos a mais sobrando aí de tecido. Faz só o acabamento aí no overlock ou no ponto zig-zag na pontinha. E joga meio centímetro pra dentro. E costura, ficando assim. Eu virei somente meio centímetro pra dentro, porque eu já tinha feito o acabamento na pontinha, tá? Agora eu vou usar o viés pronto pra fazer o acabamento aí do decote e das cavas. Eu não gosto muito de usar o viés pronto, tá? Eu prefiro usar o viés do próprio tecido, mas eu não tinha mais. Então, esse aí vai me servir no momento. Posiciono o viés aí pelo lado direito, tá? Das cavas e do decote. E costurei toda a volta. Tô aí com essas tiras, quatro tiras. Eu vou dobrar aí a pontinha dessa tira. Eu vou encaixar bem aí, ó. Na pontinha aí do decote, na parte das costas. Ó, costurei dando retrocesso. Aí, ó. Na parte da saia, aí embaixo, nessa ponta também é a mesma coisa. Costurei. Tá aí, ó, costurado. Passei duas costurinhas, tá? Uma bem na beiradinha, segurando bem firme. O vestidinho está pronto. Tá aí, ó. Eu fiz o acabamento na barra do vestido. Da bainha. Com a margem de um centímetro. Tá aí, ó. Como ficou a parte das costas. A bainha feita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o like. Se inscreva aqui no canal. Tá aí, ó. Esse babado ficou bem cheinho, né? Eu fiz um outro, também, que eu deixei o babado menor. Se quiser colocar aí, ó, botões nas costas, fica a opção também. Tá aí, ó. Em outra estampa, com o babadinho mais discreto. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. E aí, ó.